A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Olá amigos da Mundial Que prazer mais uma vez com vocês aqui Neste maravilhoso domingo E este fundo musical é a nossa grande orquestra A grande orquestra Ed Costa E a música New York, New York Que prazer que eu tenho de poder levar Este repertório maravilhoso Para vocês aqui na Mundial Todos os domingos Às 18 horas, 6 horas da tarde E para abrir o nosso programa hoje com chave de ouro Eu vou trazer para vocês o grande amigo Daniel Boaventura Dia 19 agora de maio Este sensacional ator e cantor brasileiro Completou 46 anos Ele é jovem ainda O Daniel é de 1970 Espetacular Vamos lá Hello Detroit Vamos lá Daniel Boaventura Hello Detroit You're a fighter You're a lover You're strong and you recover From whatever gets you down And there's so many, many reasons Anytime, any season It's the right time To be with you Hello Detroit You've won my heart Your innocence and waterfront Give you a flare of your own Irresistible you Again, kissable you You're alive With so much feeling And I will always be there And I will always be there for you I will say a little prayer for you I will always care for you Hello Detroit You've touched my soul Thanks for the memories I cherish So After spring, summer and fall You've got it all Hello, hello, hello Hello Detroit On a stroll through Belle Eye Park Greek town after dark You instill to the young The will to become Stars and champions Hello, my friend How have you been? It's in the air It's everywhere The magical touch of you Irresistible you Again, kissable you You're alive With so much feeling And I will always be there for you I will say a little prayer for you And I will always care for you Hello, 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 the big D Hey, hey, the Motor City And the Motown Sound That's got the whole world singing Always be there for you Eu vou dizer, oh, they will, pray for you, and I will always care for you. Hello, hello Detroit. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. E agora eu vou trazer para vocês um grande cantante italiano, per tutelamente d'Italia, Pepino Gagliardi, sempre, sempre. Na quarta-feira passada, este magnífico cantor e compositor músico italiano completará 76 anos. Ele é de 1940. E esta música é belíssima, sempre, sempre, Pepino Gagliardi. Gagliocchi suoi canzone, está piangendo anche la luna e piove tanta luce intorno a me. Per sempre t' Nickyondade. Per sempre t'amero, per sempre SOGNERÔ, tutto l'amore che hai dato a me. Eu porto com você, só um pouco de você, mas é tanta a tristeza que me dá. Parole dos meus dias mais felizes, parole que quem ama capirá. O tempo passará, mas não cancelará os sonhos que eu vissuto com você. Sempre, sempre, numa merroquete, na minha vida. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Parole dos meus dias mais felizes, parole que quem ama capirá. O tempo passará, mas não cancelará os sonhos que eu vissuto com você. Sempre, 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 não amerá que você, na minha vida. Você está ouvindo na Mundial. Programa Ed Costa, trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. E agora é a hora da nossa dobradinha musical. Eu, Eduardo Costa, lá vem a Rose, ok? E na sequência é Grace John, esta maravilhosa modelo, cantor e atriz americana. Ela não é americana, ela é jamaicana. Ela é radicada nos Estados Unidos. E ela completou 68 anos. Ela é de 1948. É um arranjo magnífico. Vamos lá, então. Primeiramente, eu, Eduardo Costa, lá vem a Rose. E na sequência, a Grace John. Vamos lá? Dobradinha Musical, com Eduardo Costa. Boaствуja de Paulo. Boa aí! Boa noite! 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 Amém. 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 Dobradinha Musical com Eduardo Costa. Amém. Amém. Des yeux qui vont baisser les miens, un rire qui s'occupe, c'est où ça bouge. Un portrait sans les touches, E me manquem, eu perdi. Quando ele me prende em seus braços, ele me fala em rouba, eu vejo a vida em rosa. Ele me diz umas palavras de amor, umas palavras de todos os dias, e isso me faz algo. Música 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 E agora o meu grande amigo Charles Azavur, eu já o trouxe aqui ao Brasil algumas vezes, e esse foi o contra-regra da Edith Piaf, ele acompanhava a Edith Piaf em todas as andanças, e quando era garoto, moreu a temporada em Paris, lá no Hotel Ambassador, na Champs-Élysées, e a Piaf chegava das noitadas cantando e o Charles Azavur acompanhando. E tantas recordações, nossa, vai longe o negócio. E ele vai cantar uma música de autoria dele mesmo, E é rancor, rancor, se eu ir, ou em inglês, yesterday when I was young, ou ontem, quando eu era jovem. O Ivon Cury, desculpe mudar o assunto, mas essa é a questão de contar. O Ivon Cury, o Ivon Cury, grande Ivon Cury, quando ele começava os shows, ele falava para o público, para nós que já somos jovens há mais tempo. Deus o tenha, é uma verdade, porque a mente não envelhece, é que nem automóvel, o motor está sempre em ódio, a carrosseria que começa, solta um paralama daqui, bate a porta, o trico cai, no bom sentido falando. Então, vamos lá, esta maravilhosa música. E para o retenir, mesmo o devancê, eu me faz curir, eu me sou essoufflada. E para o passado, conjuguante ao futuro, eu precisava de moi, toda conversa, E para o coração, e dar meu aviso, que eu queria o bom, ou de quitar o mundo, com des involucções. E aí encore, eu tinha 20 anos, mas eu perdoo meu tempo A fazer de folia, que não me deixam ao fundo R$0,00 de realmente preciso, que alguns rios no fundo E a dor de lourdes, car meus amores são mortes Avant que d'exister, meus amores são partidos E não voltam a voltar, por minha falta Eu fiz o vidro por mim, e deixei minha vida E meus anos, melhor e do pior En jetant de melhor, j'ai figé meus sorris J'ai glacé mes pleurs Ou são elas à présent À présent Mes amores são Mes amores são Você está ouvindo na Mundial Programa Ed Costa Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida Dove el Amore Cher Esta fabulosa cantora e atriz americana Completou 70 anos Ela é de 1946 A Cher Ah, eu quero deixar para vocês aqui o meu Facebook, tá? É www.facebook.com.br É de Costa Oficial Repetindo www.facebook.com.br É de Costa Oficial É de Costa, ui? A falsa é? Ou é de Costa? E eu estou lá à sua disposição para trocarmos ideias Batermos papo e conversar sobre muitas coisas bonitas E eu quero aproveitar também para me despedir de vocês Uma boa noite E até o próximo domingo, que é às seis da tarde O nosso encontro na Mundial A rádio que acredita na vida, na sua vida Don't keep me waiting Dove el Amore Don't keep me waiting Don't, 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 don't keep me waiting Dove el Amore Carry it away Dove el Amore Dove el Amore I cannot tell you all my love Here is my story I sing a love song Sing it for you alone Though you're a thousand miles away The feeling's so strong Come to me, baby Don't keep me waiting Another life without you here And I'll go crazy There is no other There is no other No other love can take your place Or match the beauty of your face I'll keep on singing till the day I'll carry you away With my love song With my love song Dove el Amore Dove el Amore Where are you now, my love? I need you here to hold me This was so sweetly Hear my heart beating I need you here to hold you in my arms Oh, with my love song A Rádio Mundial apresentou Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais Da sua vida Dove el Amore Dove el Amore